Seressa da Clécia Seressa da Clécia Me entregar e te sentir É, quando se ama a gente fingir Que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Essa aqui é pra fazer amor Você agora no motel Você agora em casa, no carro É, quando se ama a gente fingir Que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez É paixão demais, bebê Você tem o tempo que quiser De você aceito que vim é Menos solitão Me promete tudo Outra vez Na esperança louca de um Talvez Basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero o sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de poemas pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia O meu coração O meu coração Deixe saudade E nada mais Por que é que os corações não são iguais Por que é que os corações não são iguais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Eu não sei se estou vivendo de emoção Eu não sei se estou vivendo de emoção Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Deixe saudade E nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Deixe saudade Em nome de Elite Produções Ceará, senhora da classinha Prepara um chifre que é só pedra Em nome de Elite Produções A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo É momentânea dor Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente A melhor cenestra do mundo Prepara um chifre que é só pedra Chama Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo É momentânea dor Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Ela que eu amo Não vou negar Eu sou dependente Sou dependente Faço demais Paixão demais Paixão demais Que serécha da cléssinha A melhor senestra do mundo Guado no peito esse amor por você A canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, no meu coração Amém silêncio, amor, 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 guarda essa paixão Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Seresta da Clecinha Pra pipocar em todo o Brasil Amém silêncio, amor, guarda essa paixão 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 E esse é dono do teu pensamento Que ilusão Hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e louca, quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora Venha me amar, não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade, é nossa felicidade Te pedindo pra ficar A melhor xereça do mundo, bebê Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e louca, quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor, é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade, é nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração está pedindo amor, pedindo amor Serença da classe A melhor xereça do mundo E o setão de arroz se apontou Pra se apaixonar, bebê Sem você a vida pode parecer Um corpo além de mim Coração sangrando Caminhos de sol no fim Nada resta mais além do que ficou É o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não barreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até do risco da palavra, amor Te amo e o tempo não barreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até do risco da palavra, amor Te amo e o tempo não barreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim Por isso estou partida e tão forte assim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até do risco das palavras, amor O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até do risco das palavras, amor O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras, amor O amor faz parte de tudo que nos guiou Só 30 dias que eu estou nessa louca saudade Não tenho notícias e nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem meu amor em mim, tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda Garçom, marca mais uma e na comanda E por favor, sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem meu amor em mim, tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda Garçom, marca mais uma e na comanda E por favor, sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Seressa da classinha, bebê É sua pedrada Chama, vem Eu sorriso iluminado Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina Fico procurando o mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Teu corpo é o meu calor Teu corpo é o meu calor Teu carinho é o meu calor Teu carinho é o meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do meu coração O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo é meu calor O teu carinho é o meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do meu coração Do meu coração A melhor seressa do mundo Seressa da Clessinha A melhor seressa do mundo Pra me focar Não faz essa cara De quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo Que me arrependeiro Que me faz louco ser Não gosto desse corpo Que me deixa quase louco E me senteia de prazer E nem abre esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra Eu vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser sua paixão É que a minha namorada Não me gosta quase nada Essa decisão Mas que dá vontade De dar de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade De dar de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Não faz essa cara De quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo Que me arrependeiro Que me faz louco ser Não faz esse corpo Que me deixa quase louco E me senteia de prazer E nem abre esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra Eu vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser sua paixão É que a minha namorada Não vai gostar quase nada Essa decisão Mas que dá vontade De dar de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade De dar de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Seus braços me prender Mas que dá vontade De dar de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Oh, bebê Oh, bebê Jurei encontrar o cupido e fazer ele acertar a mira em você Mas o meu cupido não quer concorrência, só me traz problemas Além de tudo o meu cupido é cego, o alvo ali tão perto de acertar e errou O cupido aceita um pedido de um pobre sofredor Cupido, por favor, acerta a flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer, o meu cupido é cego e não acerta em você Cupido, por favor, acerta a flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer, o meu cupido é cego e não acerta em você O alvo era ela e ele quis ir em você O meu cupido é cego e não me quer ver com você Chorei de tanto que eu criei expectativas de nós dois Mas jurei encontrar o cupido e fazer ele acertar a mira em você Mas o meu cupido não tem concorrência, só me dá problema Além de tudo o meu cupido é cego, o alvo está tão perto de acertar e errou Cupido, por favor, acerta a flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer, o meu cupido é cego e não acerta em você Cupido, por favor, acerta a flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer, o meu cupido é cego e não acerta em você Não me quer ver com você O alvo era ela, mas tu me quis só pra você Eu não aguento mais sofrer, o meu cupido é cego, o meu cupido é cego, não me quer ver com você O meu cupido é cego e não me quer ver com você O meu cupido é cego e não me quer ver com você A melhor serência do mundo Serência da Clecinha Ao vivo Pra tocar nos paredões Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assisti? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Hoje eu reparei no teu batom Fique a tua roupa Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem O que quer reparei Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Eu já te perdi uma vez Será que te assisti Tava morrendo de saudade E logo a noite E logo a gente volta E logo a gente volta pra realidade E logo a gente volta 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 Eu já te perdi uma vez E logo a gente volta Eu já te peço de uma vez Não posso te perder de novo Em sonho A melhor serécia do mundo Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade E do perfume era tão doce E nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu te aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Prepara o chique que é só pedrada Oh bebê Eu esqueci você Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que o perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu te aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase sedento Mas minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu você sou um esquema Ou eu você sou um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Eu tô quase sedento Mas minha vontade Mas minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena 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 A gente se beijar agora Ou eu você sou um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Tem cara de problema Tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que vale a pena, bebê? Vão tomar tudo Vão tomar tudo Eu sou vindo a melhor serência do mundo Serência da classinha, bebê A melhor serência do mundo E já que a gente chegou Ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita esse pedido de amigo Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita esse pedido de amigo Não beija outro cara Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beija outro cara Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar 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 Seressa da clãzinha Prepara o chifre que é só pedrada, bebê Com o amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade, saudade Juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria só a te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor O que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei e me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei e me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amei e me entreguei demais Eu te amei e me entreguei demais Eu te amei e me entreguei demais Seressa da Clessinha A melhor seressa do mundo A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Rejo sendo simples Vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É pra beber, chorar e se briagar, menino A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Tudo que vivo Rejo sendo simples Vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Oh, 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 oh Cereça pra cléssinha Pra pipocar Chama, bebê A gente ainda tem pouco tempo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto